40 dias, 40 sonhos. Estamos iniciando o nosso tempo de quaresma. Estou aqui para mais uma vez te convidar para crescermos juntos a Jesus Cristo neste período tão significativo da vida da igreja. 40 dias, 40 sonhos para podermos rever a nossa relação com Deus, conosco e também com o nosso próximo. Pensamos em você que nos acompanha em nossas redes sociais aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição e também Menino Jesus de Porto Amazonas. Neste período queremos te convidar a amadurecer junto conosco na fé em Cristo nosso Senhor, o Filho de Deus, aquele que ressuscita. 40 dias e 40 ações que você pode realizá-las por meio deste material que nós iremos disponibilizar nas saídas das nossas comunidades e também na secretaria da nossa igreja matriz aqui de Palmeira e de Porto Amazonas. Mas você também pode encontrar esse material disponível nas nossas redes sociais. Neste material você encontrará uma espiral igual a essa que está aqui, que vai te guiar dia a dia como você está cumprindo ou não as tuas ações. Ações que vão nos recordar do jejum, da penitência e também da oração. E a cada dia que você completar a tua ação, você poderá marcar um X aqui na espiral, indicando que você assim realizou aquilo que te foi proposto naquele dia. A ideia é que você possa, dia a dia, percebendo o quanto você está crescendo na tua fé e também amadurecendo enquanto cristão. Cada dia uma nova ação que vai te ajudar a crescer, a crescer, a amadurecer nesse caminhar do período quaresmal. Logo de manhã, será publicado nas nossas redes sociais uma ação como essa, ação do dia. As ações começarão na quarta-feira de cinzas, como é indicado aqui neste modelo. Então o primeiro dia refere-se à quarta-feira, dia 17 de fevereiro, onde trazemos a ação do dia. A ação de hoje é meditar sobre três atitudes que estão te afastando de Deus e como você pode superá-las. Assim, sucessivamente serão todos os dias, cada dia a sua ação, cada dia uma oportunidade para você crescer e amadurecer mais na tua fé. Realizada a tua ação, você pode, na folha que está recebendo, preencher no seu diário das ações, aquilo que você vivenciou durante aquele dia. Após então realizar a ação, você pode tomar este diário e escrever, tal como está aqui no exemplo que nós temos. A ação de hoje foi, você relatará a ação que realizou. Ao realizá-la, quais foram os teus sentimentos? O que você sentiu enquanto realizava aquela ação? Houve uma mudança no teu coração? E por fim, com isso eu percebi. O que você percebeu? Que pode crescer? Que pode amadurecer? Que pode deixar coisas ruins para trás e se aproximar mais de Deus, do teu próximo e de si mesmo? E assim, você estará tomando parte da unidade da nossa comunidade cristã, tanto de Palmeira como de Porto Amazonas. A nossa intenção é ajudar, é colaborar a vocês a crescerem e amadurecerem neste período e perceberem que todos estamos olhando para o mesmo lugar. A nossa intenção é, no final das contas, celebrarmos o Cristo ressuscitado. Nós podemos até ser diferentes e é natural que cada um vivenciará de forma muito particular cada uma dessas ações. Mas apesar de sermos diferentes, nós não somos contrários. O que nós estamos buscando justamente é percebermos que todos temos que crescer e amadurecer juntos na nossa fé. alegria, pois só assim poderemos ser verdadeiramente cristãos, que celebram não apenas as coisas ruins, mas sobretudo as coisas boas e nessas coisas boas a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que os 40 dias fazem referência ao período que Cristo passou no deserto e foi tentado. Também você será tentado muitas vezes a desistir. Não desista. Mesmo que um dia você não consiga fazer a ação que corresponde àquele dia, não tem problema nenhum. Cumpra essa ação no dia seguinte. O importante é que você não desista. Essa ação só tem sentido, só tem significado, uma vez que todos nós consigamos juntos realizá-la. Por isso, conto com a tua participação, com o teu envolvimento. Se queremos um mundo melhor, temos que começar a fazer a nossa parte, por pequenas ações, mas significativas. possa ser que chegue um momento que outras ações maiores também nos sejam pedidas. Mas por agora, o que precisamos é nos unirmos, um a um, como o trabalho de formiguinha, para podermos trazer um resultado que possa beneficiar a toda a nossa cidade. 40 dias, 40 ações, com as nossas participações. Conto com você e com a tua participação.